E aí, galerinha? Poderosos aí em matemática? Ah, eu tenho certeza disso. Sei que a mente de vocês transborda em matemática, né? E vibram por ela. Bem, galerinha, essa semana a gente está a entrar numa maratona de revisão, revisando os nossos conteúdos, porque nós vamos, na próxima semana, fazer as nossas avaliações da etapa, da primeira etapa. Então, vencemos aí, galerinha, guerreiros e guerreiras dessa primeira etapa, nós vencemos, né? Então, nós vamos combinar isso, tem alguns combinados, algumas dicas para vocês passarem aí essa semana revisando. Uma delas já é vocês organizarem um cronograma de estudo, de preparo. Por exemplo, hoje, vocês podem tirar para estudar tudo de matemática. Pega o livro, revisa o que nós vimos no capítulo 1, inclusive agora. Pega aí o teu caderno, pega o teu livro também, para verificarmos juntos, né? É investigar aí cada página. Nós vimos sistema de numeração, concorda? Beleza! Nós vimos ordem classes, nós vimos sistema de numeração egípcia e romano, beleza aí? Nós comparamos números tranquilos, eu sei que sei que vocês tiraram de letra. Nós fizemos aproximações, nós trabalhamos os números naturais, tranquilo aí, alguma dúvida? Se tem, a outra sugestão é revisita os nossos encontros anteriores, para verificar as atividades, assistir aquelas animaçõezinhas, né? Em cada finalização do nosso encontro, que eu sei que você vai aí com isso, sanar qualquer dúvida que ainda tenha. Uma sombra dela, você vai sanar aí, revisitando os nossos encontros. Fechado? Tranquilo! No capítulo 2, nós vimos localização e guia de ruas, tranquilo? Tá aí comigo, comparando? Beleza, vocês são demais! Nós vimos coordenadas geográficas, nós vimos coordenadas em planilhas, não foi isso? Eletrônicas, massa, né? Joia! Nós vimos coordenadas cartesianas, tranquilo, né? Malha quadriculada aí, tranquilo, beleza? Vimos os trajetos, vimos tudo bem direitinho, eu sei que você acompanhou, item a item, página a página. E agora, falando em página, eu quero que vocês verifiquem aqui comigo algumas dessas páginas. Se vocês já fizeram, tranquilo, beleza. Se você percebeu, opa, essa aqui eu não fiz, tá sem fazer, faz lá, escreve lá no teu caderno, faz, responde, revisita a aula dessas páginas e tenta aí sanar qualquer dúvida que você tenha, fechado? Vamos lá! Aí no livro de matemática, nós vamos ir, página 86, 87. Verificou aí? Tá tudo ok? Beleza! 90 a 97. Ah, deixou de fazer algumas páginas? Faz agora! Aproveita essa semana aí de revisão, tá bom? Seguindo, página 100 e a 102. Página 100 a 102. Tranquilo? Fecho todas? Beleza! E agora, por último, fechando o capítulo 2, páginas 118 a 121. Tranquilo, galera. Eu sei que vocês vão... Se vocês seguirem essas dicas, vai ser o maior sucesso. Eu não tenho a menor dúvida. Obrigada aí pela presença de vocês, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Se liga e cuida, hein?